RKA3JV Nesse vídeo, quero pensar sobre a relação entre variáveis e sobre como deveria ficar o gráfico dessa relação. Digamos que, nesses dois eixos, digamos que, no eixo horizontal, eu tenho o preço de um produto. E, neste eixo vertical, eu tenho a demanda de um produto. Só estou trabalhando no primeiro quadrante porque estou considerando que o preço só pode ser positivo. Considero também que a demanda só pode ser positiva, porque as pessoas não vão pagar para que alguém tire o produto delas. Vamos pensar sobre o que aconteceria com o preço e com a demanda para a maioria dos produtos normais. Se um preço é baixo, você imaginaria que muitas pessoas vão querer comprar aquilo e elas pensam, ''Ah, esse preço está bom, eu quero comprar.'' Se o preço é baixo, a demanda é alta. Talvez estaria, em algum lugar, com uma alta demanda se o preço fosse zero. Se o preço fosse baixo, a demanda seria alta. Agora, o que acontece é, à medida que o preço é baixo e a demanda é alta, se o preço aumentasse um pouco, a demanda diminuiria um pouco, certo? O preço subiu um pouco, a demanda caiu um pouco. Se o preço aumentasse um pouco mais, talvez a demanda diminuísse um pouco mais, à medida que o preço aumentou um monte, a demanda diminuiu um monte. E a reta que representa como a demanda está relacionada com o preço seria mais ou menos assim. E, para este vídeo, simplesmente, eu vou considerar que é uma reta. Poderia não ser uma reta, poderia ser uma curva, ficar assim ou assim. Mas, em geral, se alguém perguntasse se você viu esta curva magenta, à medida que o preço aumenta, o que acontece com a demanda. Você diria, bom, veja que, à medida que o preço aumenta, o que acontece com a demanda? A demanda está diminuindo. Agora, vamos pensar sobre um cenário diferente. Vamos imaginar que estamos falando sobre a demanda imobiliária de propriedades. Digamos que, neste eixo, tem a população da área, e esta é a demanda por terrenos. Então, quando a população é muito baixa, dá para imaginar. Se a população é zero e não tem ninguém que queira comprar terrenos, se a população é muito baixa, a demanda será muito baixa. E, à medida que a população aumenta, a demanda também deveria aumentar. Se a população cresce um pouco, mais pessoas vão querer comprar terrenos. E, se a população aumenta bastante, muitas pessoas vão querer comprar terrenos. Daí, teria uma reta que ficaria assim. E, de novo, desenhei como uma reta. Não precisa ser uma reta. Poderia ser um tipo de curva, uma curva assim, ou assim, sei lá. Mas, a ideia geral é que, se alguém te mostrasse um gráfico assim, e dissesse, à medida que a população aumenta, o que acontece com a demanda? Diria, ah, é a população aumentando o que acontece com a demanda. A demanda está aumentando. Aqui, à medida que o preço aumentou, a demanda diminuiu. À medida que a população aumenta, a demanda aumenta. E você pode fazer, de maneira mais geral, com variáveis. Aqui, a gente fala de casos específicos. Mas, se eu fizesse um gráfico, se visse um gráfico parecido com isso, esta é a variável x, e esta é a variável y. E, alguém perguntasse, o que acontece com o y, à medida que x aumenta? À medida que x aumenta. Você pega qualquer x e está o y, para esse x, à medida que aumenta x. À medida que se movimenta na direção horizontal positiva, à medida que você aumenta x, o que está acontecendo com o y? Está aumentando. Para este exemplo, à medida que x aumenta, y aumenta. Se tivesse um gráfico assim, vamos chamar de eixo A, e este é o eixo B. Talvez, nosso gráfico fique assim. O que acontece quando A aumenta? Se escolher um valor de A, aqui. Onde esse A e esse B, à medida que A aumenta, o que está acontecendo com B? À medida que A aumenta, nosso ponto da reta está caindo, nosso B é mais baixo. À medida que A aumenta, B diminui. Só quero te dar uma ideia geral. Quando x e y aumentam juntos, a reta vai do lado esquerdo abaixo para o lado direito acima. Chamaria de reta com declive para cima. Diria que tem um coeficiente angular positivo. Quando x aumenta e y aumenta, cada vez que x aumenta, y também aumenta e tem um declive para cima, coeficiente angular positivo. Quando nossa variável independente aumenta e nossa variável dependente diminui, quando nossa variável independente aumenta, você diz que ela tem um declive para baixo, ou coeficiente angular negativo. E passamos do lado esquerdo acima para o lado direito embaixo. Enquanto, que é um número de que a mais alta e a dança, você diz que ela tem um número de